Olha, fim do mistério, hein? A Prefeitura de Vitória desvenda a causa do choque que aconteceu no corrimão lá da ponte da Lidofrade, que deixou um adolescente machucado na semana passada, na última semana. Ao vivo, deixa eu chamar Gabriel Cavallini para trazer os detalhes para a gente, Gabriel. Afinal de contas, o que teria causado este choque, meu amigo? Fala, Dudu. De acordo com a Prefeitura de Vitória, seria um desvio não autorizado de corrente que estava passando aqui pelo local. A gente está aqui, inclusive, em cima da ponte que liga essa região aqui de Vitória, próxima a Santa Helena, a Ilha do Frade. Teria sido aqui que um ciclista que estava passando acabou se acidentando, teria se desequilibrado, tocado o corrimão, e aí isso acabou fazendo com que ele caísse da bicicleta, o choque que ele sofreu ao tocar o corrimão fez com que ele caísse da bicicleta e acabasse quebrando o pulso, o punho, perdão. Desde que ele sofreu esse acidente, a Prefeitura de Vitória e também a EDP, a concessionária de energia responsável aqui pela região, estavam investigando esse caso, tentando entender o que poderia ter causado esse choque na vítima. Dá para ver aqui, pela imagem que o Tatu está mostrando aí, olha, que aparentemente o corrimão nem tem contato com nenhuma rede elétrica e tal. Enfim, demorou um pouco, mas a Prefeitura de Vitória conseguiu chegar a essa conclusão, né? Através da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, a CETRAN, a Prefeitura informou que identificou um desvio não autorizado de corrente elétrica, como eu disse, tá? Esse mesmo órgão disse que desconhece o motivo da ligação ilegal e deixou claro que não autoriza nenhuma pessoa a fazer ligações ou desvios de rede de iluminação pública que é protegida e não pode ser violada, tá? Ainda de acordo com a CETRAN, o circuito que provocou o acidente foi desligado e não há mais risco de acidente nessa estrutura aqui, tá? Eu não resisti, já até encossei aqui no corrimão para conferir, olha, e realmente não está dando choque ainda bem, não tomei um susto, tá, Dudu? Claro que se eu não tivesse essa informação de que está tudo ok, de que a situação já foi resolvida, de que essa corrente já foi desligada, eu não ia ter coragem não, tá? Vou confirmar, confirmo para você que eu realmente tenho medo de tomar choque, tá? Nunca tive coragem nem de mexer com rede elétrica, até já cheguei a fazer curso de automação, larguei até para não ter que mexer com essas coisas. Enfim, foi um caso que chamou a atenção, né, Dudu, o ciclista estava passando por aqui, tomou um susto daqueles, acabou se machucando, certamente teve que ir para o hospital porque quebrou o punho, né? Mas agora o pessoal que passa aqui pela região, né, repito, essa ponte aqui liga a região de Santa Helena à Ilha do Frade, região que tem aqui a vista muito bonita, inclusive, né, todo mundo que passa por aqui costuma tirar fotos. Então agora, o pessoal que estiver, por exemplo, aqui na região da Curva da Jurema, né, da Praia da Guarderia, for passar por aqui também para poder ver a paisagem, pode passar tranquila que não tem mais corrente elétrica, Dudu.